Rapaziada, temos aqui mais um vídeo, olha o problema aqui, tá vendo aí? Meu vizinho, mano, tá interfonando aqui em casa de novo. E galera, é complicado, mano, porque esse vizinho, mano, ele veio me perseguindo, sabe? Esses dias atrás ele chamou a polícia pra mim, ele chamou a polícia sem estar tendo nada aqui em casa, somente pra polícia vir aqui no portão e falar que recebeu uma reclamação por causa do barulho do meu carro, um carro que eu acabei de pegar, que nem escape esportivo tem. O carro, pra você ter uma noção, o escape é original. E ele tá aqui, mano, interfonando, ele não para de interfonar, tá ligado? E mano, quando esse cara vem e interfona aqui em casa, sempre é pra reclamar, parece que é incrível. Ele nunca veio aqui pra parabenizar por alguma conquista, por alguma coisa que a gente evoluiu na vida. Ele sempre vem aqui e fica apertando esse interfone pra reclamar de alguma coisa. E eu falei pra vocês aí, uns tempos pra cá, que quando ele viesse... Quando ele viesse aqui, eu ia pegar e ia gravar, né? Então, ó... Eu mandei atender pra mim que a gente... Oi! Tá, pera um pouco aí. Já fala brabo lá, doutor. Eu queria falar com o seu Mike! Parece até que ele é um, sei lá, um antigo capitão aí das Forças Especiais, israelitas, não sei, mano. Cara louco, mano. Sei que o bagulho é o seguinte, mano. Eu vou lá conversar com ele e vou gravar tudo. Meu câmera vai se esconder ali na garagem pra gente pegar o que que ele tem a dizer. E, mano, tomara que dessa vez não seja encrenca, né? Tomara que dessa vez aí seja um papo mais light. Até porque, mano, o carro tá com o escape original, entendeu? A CB1000 quase não sai de casa. A XJ6, que é a mais barulhenta, né? Ela tá fora de casa faz mais de um mês por causa aí da pintura que eu tô fazendo, da peça dela que estragou. Então, eu não sei, mano. Vamos lá? Vem cá. Vem aqui comigo, galera. Ó, deixa o like aí pra me ajudar, pelo menos. Porque, mano, tá dando um o que falar esse cara. Só encrenca, galera. Só encrenca. Então deixa o likeão aí. E o sininho de notificação também deixa ativado. pra quando tiver vídeo novo, pum, já aparecer a notificação pra você, tá? É complicado, né, rapaziada? Complicado, mano. Agora é o seguinte, cara. Se esconde ali atrás. Se esconde ali atrás. Vai lá. Se escondido, beleza? Não, sabia que era você, né? De ir na câmera lá. Se interpõe, né? Fala aí pra mim. Boa tarde, Samuel. Tudo bom ou não? Como é que tá? Se pegou a minha mão, você tá tranquilo aí. É o seguinte. O que é isso aí? Cartinho pra mim? Como não parou? Não parou. Os barulhos desse carro novo aí. O que é que tem o carro? O charangareto aí. O charangareto é errado. O negócio é novo. Tá bem pegado. Continua o mesmo barulho. Continua fazendo barulho pra sair. Em vez de descer e ligar esse troço em outro lugar. Ligou onde? Continua passando na frente da minha casa. Fazendo barulho. Não, não. Não, não, não. Você não espera terminar de falar? Você não espera terminar de falar? Eu não vim pra reclamar, não. Eu vim aqui porque eu tomei providência sem a derogada. Sem a derogada pra gente ver como é que se dá pra fazer isso aqui. O que é isso aí? Diante disso que eu falei, que você não parou com essa barulheira. Mas que barulheira? Olha o barulho do carro. Não. Isso aí você tá tirando. Não tem que dar barulho. Não tem que dar barulho aqui pra você ver. O carro tem que estar original. Entendeu? Não. Você vai ouvir daí. O carro tá de escape original. Vamos ver. Fala pra mim. O que que tem de errado com o barulho de escape? Tá maluco. O que que tem de errado? Fizeram o escapamento dessa desgraça. E tinha uma cachoeira do lado. O escape original lá. O escape original. Que não fizeram do lado de uma cachoeira. Agora eu ia no trabalho. O escape original. Não vai tirar o caminho caro. Mas, gente. Não. Não. Não vai fazer escape original. Não sei que você tá embaçando. Não sei nem porque você foi lá. Ó. Você ouvi. Você ouviu falar. Aqui é o seguinte. Eu falei pra você. Vendi direto na advogada. Tá? Já tinha falado com ele ano passado. Mas agora... Ano passado. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que é isso aí? É o abaixo-assinado que eu falei pra você que eu ia fazer. Abaixo-assinado? Abaixo-assinado. Abaixo-assinado é o que dá a nossa comunidade. Abaixo-assinado pra ver se isso toca. Pra ver se você para com isso aqui. Aí se você não tomar providência, ainda vai pegar o abaixo-assinado. E ainda vamos no foro. Mas eu vejo que... Direto no foro. Não vai passar nem delegacia. Vai direto no foro. Tá. Deixa eu ver isso aí. Não, deixa eu explicar pra você primeiro. Não, deixa eu explicar pra você primeiro. Tá acelerado. Entra ali. Entra ali no carro e fica acelerado com essa barulhinha. Só o Zé reclamo? Não. Não só eu. Você vai ver o abaixo-assinado? Oxi. Achei que tinha mais vizinho aqui. Ó. Tá aqui, ó, vacinado. Aí, 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 aí você vê o que você faz agora. Deixa eu ver isso aí. Aí você vê o que você faz. Tem duas assinaturas? Não. Duas assinaturas? O meu nome. Jorge. Isso, a gente já sabe. Pelegrino? Sim. Quem quer lindar ou é Pelegrino? É a minha esposa. Tá, você e sua esposa assinando? É. Cadê o resto do assinaturas? Agora, agora a comunidade, sabendo que eu vou assinar a comunidade, ou eu vou pegar o papel, eu vou passar o papel. Você já foi em quem quis assinar, né? Não, não fui ainda. Primeiro eu tô avisando você. Ou eu vou mandar vir aqui. É melhor eu vir na casa das pessoas, porque se eu mandar as pessoas vir aqui... Amigão, você não vai assinar, você não tá com nada, não. Mas se eu mandar as pessoas vir aqui, vai dar confusão pro senhor. É melhor eu pegar. Não, eu pego na casa de cada um e tal, e resolvo isso aí. Porque todo mundo fica na minha orelha também. Eu não tô entendendo. Cara, você pode. Ninguém tem coragem. Ó, ninguém tem coragem de falar com ele aqui também. Ninguém nunca vem falar dessa porque eu não incomodo, né? Porque o único incomodado aqui é você, que você só reclama quando eu pego alguma coisa. Porque quando eu vendi o carro, você não vem aqui reclamar da moto, né? Mas quando eu tava com o carro e com a moto, você vem reclamar dos dois. É de céu, você tira a onda da minha casa. Eu tô tirando a onda, eu vou falar só que acontece mesmo. Que não tem barulho aqui. Claro que acontece. Não quero isso aqui. Ó, ó, 20, 20 pessoas no total. Tirando eu e a senhora, tem mais 18 pessoas que vão assinar aqui. Eu não vou pôr nem meu sobrinho. Eu nem vou pôr meu sobrinho porque ele tem sua idade. Eu vou botar só um pessoal mais de idade que tá assinado. Você conseguiu duas? É que tá assinado. Não, isso aqui é o começo. É o começo. É o começo. Não consegue mais nem duas aí. É o começo. Vai resolver isso aqui, ó. Porque você não tá resolvendo nada. Isso aqui, isso aqui. Não, ó, vendo o jeito que você não tá querendo a corte, você tá querendo conversar. Tá, não sei o que você tá querendo. Se o tempo, você não sei o que você tá querendo. Não, se você continuar com a Crisda, ó. Ele tem tudo desse jeito, ele tem tudo desse jeito. Eu vou pegar o resto da assinatura, eu vou direto no foda. Aí eu encaro aqui. Então não sei por que você não pegou assinatura de ninguém de mim, foda. Eu tô achando que você tentou e não conseguiu. Não, eu vim pra mostrar pra mim. Você fala o seu reclamo. Eu sou um seu reclamo. Não, claro que não. Você fala o seu reclamo. Todo dia o telefone encaro. E aí, resolveu? E aí, resolveu? Eu falei, não. Você não manda eu vir falar aqui? Não, o cara não já clara. Não ouve a gente. Não, mas aí você não resolveu. Não, aqui é tudo civilizado. Ninguém vai partir pra violência, mas que nós precisamos resolver. Isso aqui nós precisamos. Não, pra mim isso é um negócio de invejoso. Porque eu vendi um carro e você sumiu. Eu comprei um carro. Não sabe o carro que eu tenho? O carro tá de escape original. Não sabe o carro que eu falei. Esse escape original. O cara na hora que fez lá, tinha uma cachoeira do lado dele. Ele fez no meio do mar. Aí o barulho da cachoeira era tão alto que ele fez isso aí. Mas o que tem a ver? O carro tá com escape original. O escape original. Não importa se é original ou não é o seu mar. Não é carro pra viver no meio da nossa comunidade. Você quer que eu venda? É, ué. Você já tinha vendido o outro. Não, vendiram não. O banco tomou do seu outro. Aí você vai e compra outro. Quando tivesse tomado, não tinha vindo esse. Não, você vende outro banco. Aí por isso que liberaram. Ah, mas o problema é o banco, então. Não, o problema é que você tem que vender isso aí. Vender por quê? Só porque você não gosta? Vamos resolver a nota do nosso documento? Procura aí, então. Vamos ver se você conseguiu isso aí. Porque, meu filho, você não conseguiu a assinatura de ninguém. Vamos resolver a nota do meu. Não, amanhã, 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 eu marquei, ó, eu marquei oito e meia, oito e meia com a dona Maria, pra ela já assinar, ela e o marido dela. Entendeu? Aí eu vou recolhendo a demanda até. Na minha conta, na minha conta, das pessoas que ligou em casa, deu 20, tirando eu e a... Então fala a sua casa que eu evito passar na frente. Não. Não vou falar. Você tem que falar. Não vou falar, porque você está tirando, você está tirando com a minha casa. Você sabe onde que é. Você sabe onde que é a minha casa. Eu não sei onde que é a sua casa. Você passa lá na frente e acelera, Samara. Mas eu não sei como é que é. Você passa lá na frente e acelera todo dia. Tem um monte de casa, a gente mete o negócio. E tem outro, meu sobrinho falou, disse que numa outra casa que você morou, tinha gente incomodada, as pessoas se incomodavam com a tua presença. Beijoso, igual a ser, sim. Não, que... Ó, você, não sei. Você tinha até macumba do vejo, que isso. Beijoso, igual a ser. Não, não tem inveja. É você que tem que aprender na vida, Samara. Não. É uma coisa que a gente tem que aprender na vida. Tem que aprender na vida no carro. Isso você está querendo dizer. É respeitar a gente. Você está crescendo bem. Você não respeita a gente. Não, eu que... Você não respeita. Tem gente aqui, tem gente aqui que tem dado... Você vê que causa uma polêmica. É do teu pai, da tua mãe, uma polêmica. É quanto tempo que eu estou aqui tentando conversar com o assessor. Essa semana que eu comprei um carro, fala a semana que você voltou a enxergar. Mas não devia ter comprado. Não devia ter comprado. Agora eu não posso comprar nada, porque você não vai gostar. Não, não. Não, as coisas mais... Tem comprado o quê? Na Ronda Vista? Tem alguma coisa aqui, entendeu? Nesse estilo aqui na comunidade? Tem gente aqui andando aqui? Claro que não. Não é que... Olha os carros parados na rua aqui. Tudo carros populares. Aqui é um bairro de família. Não é dessa bagulha. Eu não entro e saio toda hora. Tem gente aqui barulheira. Não pode entrar e sair mais. A gente escuta o alcazar. Sabe o que eu estou achando? Você está querendo interromper o meu direito de ir e ir. Tudo bom, velho? Tudo bom? Você está querendo interromper o meu direito de ir, porque eu não posso sair do carro do carro. E você tem direito. O que você não tem direito é ficar com essa bagaceira aí, essa cachorrinha. Você vai ficar com a pera? Eu fico com a pera. Você vai ficar com a pera? Não, se não for também, eu trago outro. E agora, se você falar para mim que no marido não é nada, não for. Agora, se você conseguir assinar o mesmo, aprovar, porque até o momento de saúde você vem reclamar. Você tem um vídeo aí, de eu acelerando o carro? Eu sei o que mais tem. É, mostra o que mais tem. Eu quero mostrar para quê? Porque eu quero ver. Ah, vê o que você faz? Você sabe o que você faz? Eu sei o que eu faço. Eu sei que o carro está faltando barulho. Você sabe o que você faz? Aí ele aumenta. Aí ele vai trazer a polícia. Você vai ficar com o negócio ou não? Quer me dar, me dá. Então fica. Não conseguiu assinatura, né? Fechou? Eu sei, eu sei, ela me dá. Cada um desses aqui vai vir aqui, ó. Antes de você toquei, mas não tem ninguém assinado. Não. Só fiz dois pessoas. São 18 pessoas que falou comigo. Mas 18 cantamos, porque do 2 para cá não tem mais nada. Não, não, o bagulho é sério, velho. Não faz isso comigo, não. Uma hora eu vou dar o próximo, velho. O bagulho é sério. Olha, olha, o bagulho é sério. Isso é um documento, caralho. Eu vou ler essa lista enorme de nomes que você conseguiu aqui, né? E beleza. Toma providência, faz favor. Baixa assinado, diz em aça. Eu vou ler e escrever certo, né? Faz favor. Diz em aça. Sem, sem, sem tiração. Tá. A gente é humilde. Eu também sou. Mas você não está certo não. Você está mandando vender meu carro. Fechou? Não está feliz que a felicidade está todo. Fechou? Vai, 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 para a sua casa lá. E até arrumar a providência do abastinado, vê se... Vê se consegue uma lista dessa aqui cheia, porque... Vai ser cheia, vai ser cheia. Vai ser cheia. Com certeza, chegou cheia. Vai ser cheia. Vou bufando aqui. Tem lá. Olha a lista de baixo. Faz isso aqui. Vem aqui. Faz isso aqui, galera. Faz isso aqui. Olha a lista de baixo assinado dele. Olha isso. Tem dois nomes. Tá ligado? Tem o nome dele e o nome da esposa dele. Mano, olha o tipão da lista dele. Tá ligado? O nome dele e o nome da esposa dele. Tá ligado? Vou chamar o Eduardo. Vem para o Eduardo ver isso aqui. Mano, o carro está de escape original, velho. Nem barulho está fazendo, mano. Você está louco, mano. Vem aqui para você ver o negócio. Vem aqui que você precisa ver essa pérola da... Essa pérola desse vizinho. Olha o baixo assinado aqui. Vem com baixo assinado aqui. Falando que eu tenho que sair para procurar não sei o que, senão ela vai para a justiça. E o baixo assinado dele, olha, tem dois nomes. Tem espaço para 20 nomes. Ele vem com dois nomes. Ele e a esposa dele. É, com os ônibus que reclamam. Eu só vi ele reclamando, a esposa eu nunca vi. Mas isso aqui não vai valer de nada. Ele falou que é para mim dar o jeito, entendeu? Aqui, ó. Alfabeto ainda. Vizinha, nossa. Vizinhaça. Esqueceu do N. Nossa. Vê se tem caro e mete um bagulho desse, rapaziada. Mano. Mas com o que ele reclamou dessa vez? Ele falou para vender o carro. Mas o carro está original? É, ele mandou vender, mano. O cara é frilouco, velho. Eu sabia. Ele dizia invejoso. Invejoso, mano. Eu não entendo, rapaziada. Sério, mano. O que tem a ver o carro, mano? Tipo assim, o carro está com esse capão original. E ele vem com essa lista. Dois nomes, tá ligado? Dois nomes. Não tem cabimento desse bagulho, não, mano. Esse cara, ele deve estar querendo trollar nós. Não é possível, mano. Sério, não é possível. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. Vocês acham que realmente eu estou passando o limite? Ou é ele? Porque, galera, o carro nem faz barulho, mano. Vocês viram, eu liguei o carro aqui. Não faz barulho, velho. Mano, eu começo a ficar pistola, mano. Tem dois nomes na lista. Dois nomes. Dois nomes. Vê se pode, mano. Bom, fazer o que, né, mano? Vou ensaiar esse vídeo por aqui. Se ele voltar aqui em casa, eu vou ficar de olho no que ele vai me falar. Porque o que ele está falando não tem conformidade. Tipo, não bate na caneta que ele está falando. Principalmente o baixo assinado dele, ó. Vai até o número 20, né? Vai até o número 20. Mas só tem dois nomes. Ele e a esposa. Certamente ele deve ter brigado com a esposa para ela assinar ainda, né? Porque se ela não assina, ele ainda deve quebrar o palco. Vocês viram, mano, que o cara é agressivão? Então, louco, mano. Ele é louco. Realmente, esse cara é louco da cabeça. Isso sim. Bom, vou fazer o seguinte. Vou ensinar esse vídeo por aqui. Já vai deixando o like aí. Comenta aqui abaixo a opinião de vocês, que é muito importante. Se inscreve no canal para a gente chegar em 13 milhões de inscritos. Que vai ter muita novidade chegando. E bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!